Neste vídeo, vamos fazer vários exercícios para nos familiarizarmos com o plano de coordenadas cartesianas XY. Vamos começar por determinar as coordenadas de alguns pontos que já se encontram no gráfico. Depois, vamos pegar em algumas coordenadas e ver onde estão os pontos correspondentes. E, por fim, vamos fazer mais um exercício. Vamos, então, determinar quais são as coordenadas destes pontos. Temos aqui o ponto A. Para acharmos a sua coordenada X, basta descer em linha reta e ver onde intercepta com o eixo dos X. X igual a 5. Temos, então, o ponto 5. Y igual a 6. É o ponto 5, 6. Passemos ao ponto B. Qual é a sua coordenada X? É 5, mas do lado esquerdo. 5 para a esquerda do eixo dos X. É, portanto, menos 5. A coordenada X é menos 5. Para achar a coordenada Y, basta deslocar para a direita e chegamos a Y igual a 5. Y é igual a 5. Vou usar outra cor. C. Acho que já devem estar a perceber como isto funciona. Comecemos pela coordenada Y. A sua coordenada Y é 3. Vemos isto aqui. E a coordenada X é menos 2. A coordenada X vem sempre primeiro. É a convenção que usamos. D. A sua coordenada X é menos 2. Vê-se aqui. E a sua coordenada Y também é menos 2. Vou mudar de cor outra vez. E. Vamos determinar a coordenada Y primeiro. Quer dizer, determinamos-la primeiro, mas escrevemos-la sempre em segundo lugar. E. Menos 4. Vê-se aqui. Esta é a coordenada Y. E a sua coordenada X é 3. Por fim, F. A sua coordenada X é 2. E a sua coordenada Y é menos 6. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber como encontrar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Agora, vamos fazer o inverso. A partir das coordenadas, vamos perceber onde estão os pontos. Temos aqui as primeiras coordenadas. Vou usar o A maiúsculo entre parênteses para distinguir do A minúsculo. É o ponto 4, 2. X igual a 4, Y igual a 2. X igual a 4, Y igual a 2. É este ponto aqui. Passemos ao seguinte. Vou usar uma cor que seja fácil de ler. B. X igual a menos 3. X igual a menos 3. E Y igual a 5,5. Subimos até 5,5. Y igual a 5,5. Este é o ponto B minúsculo com parênteses. Depois, vem o ponto C, 4, menos 4. X é igual a 4, Y igual a menos 4. Aqui. E o último, vou fazê-lo a cor de laranja, D. X igual a menos 2, Y igual a menos 3. X é menos 2 e Y é menos 3. É aqui. Este é o ponto D com parênteses. Também podíamos ter feito ao contrário. Y igual a menos 3 e X igual a menos 2. Podemos fazer para a esquerda e para baixo ou para baixo e para a esquerda. Iremos sempre dar ao mesmo ponto. Espero que isto vos tenha dado uma boa noção de como determinar coordenadas ou, se tivermos as coordenadas, de como representar o ponto com essas coordenadas no plano cartesiano XY. Passamos agora a um exercício um pouco mais elaborado. Temos. Os 3 pontos dados são 3 dos vértices do retângulo ABCD. Coloca-os num gráfico e depois determina as coordenadas do quarto ponto, D. Representa esse ponto no gráfico e identifica-o. Muito bem. Comecemos por colocar estes pontos no gráfico, como nos pedem. Este é o eixo dos Ys. É o eixo dos Ys, o eixo vertical. E este é o eixo dos Xs. Vou pôr umas marcas nos eixos. Aqui temos X igual a 1, 2, 3, 4. Aqui temos X igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui temos Y igual a 1, 2, 3, 4. Aqui temos Y igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou escrever aqui Y igual a 4, Y igual a menos 4. X igual a 4, X igual a menos 4. Vamos representar os pontos. Primeiro temos o ponto A, menos 4, menos 4. X igual a menos 4 e Y igual a menos 4. Deixemos 4 unidades aqui. Este é o ponto A, menos 4, menos 4. Só para vos familiarizar com um esquema de identificação que podem ou não já ter visto, costumamos identificar os setores do plano de coordenadas. Chamamos a este primeiro quadrante, este segundo quadrante, e este terceiro quadrante, e este quarto quadrante. Usei a enumeração romana para designar 1, 2, 3, 4. Este ponto fica no terceiro quadrante. Se olharmos de novo para aqui, vemos que estes pontos estão no quarto quadrante, estes no terceiro, segundo e primeiro. É interessante saber isso. Podem perguntar-vos em que quadrante se encontra um determinado ponto, e assim já sabem. Se ambas as coordenadas forem negativas, o ponto estará no terceiro quadrante. Se só o Y for negativo e o X positivo, o ponto estará no quarto quadrante. Se forem ambos positivos, estará no primeiro. E se for Y positivo e X negativo, estará no segundo quadrante. Vamos falar mais sobre isto à medida que formos colocando os pontos no plano. Para o ponto B temos X positivo, 1, 2, 3, e Y é menos 4. Descemos para o quarto quadrante. Este é o ponto B, 3 menos 4. Já podemos ver a base do retângulo. E reparem, ambos os pontos têm precisamente a mesma coordenada Y. Estão ambos ao mesmo nível vertical, abaixo do eixo dos X. Qual é o próximo ponto? O ponto C é 3, 3, 3, 3. Está no primeiro quadrante. Ambas as coordenadas são positivas. 3, 3. As coordenadas X e Y são ambas positivas. E reparem, está na mesma reta vertical que passa no ponto B. Tem a mesma coordenada X. Ambos têm uma coordenada X igual a 3. Fica mesmo acima. Agora temos de determinar o último ponto. O último ponto terá de estar na mesma reta vertical deste. Portanto, terá de ter o mesmo valor para a coordenada X. A coordenada X será menos 4. E terá de estar na mesma reta horizontal deste ponto. Terá de estar nesta reta horizontal. Portanto, terá de ter o mesmo valor de Y. Estará à mesma altura acima do eixo dos X. Portanto, terá de ser 3. Então, este é o ponto D. Reparem, menos 4 mesmo acima do ponto A e Y é igual a 3 à esquerda do ponto C. E já está.